Música 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 Telespettadores Gementi e Rádio Nacional FM 101.1 MHz Juntos comigo, Padre Mariano Quintão Durego No programa Aburas Vidas Espirituais No episódio 604 Com o tema Tu tens a vida eterna Com a liturgia deste domingo Do tempo comum, ano B Fala-nos de opções E recorda-nos Que a nossa existência Pode ser gosta A perseguir valores enfermos E esteris Ou Apostar nesses valores eternos Que nos conduzem A vida definitiva A realização plena Cada homem E cada mulher Tem dia a dia De fazer a sua escolha Dentro desta escolha Tem também a sua consequência Que recebemos Na primeira leitura Que nos Abrir Na parte Deste domingo É o profeta Josué Convida os tribos De Israel Reunidas Em Siquem A escolherem Entre servir o Senhor Ou Servir outros Deuses O povo escolhe Escolhe claramente Servir o Senhor Pois viu Na história recente Da libertação Do Egito E da caminhada Pelo deserto Como só Javé Pode proporcionar O seu povo A vida A liberdade O bem-estar E a paz E é esse Que o povo Israel Se sente Se sentiam Cada vez mais Na sua viagem No deserto O Evangelho O São João Declara E Relata-nos Coloca diante Dos nossos olhos Dois grupos Dos discípulos Com opções diversas Diante da proposta De Jesus Um dos grupos Prisioneiros Da lógica do mundo Que faz Opções Diversas Diante da proposta De Jesus O grupo De prisioneiros Da lógica Do mundo Tem com propriedade Os bens materiais O poder A ambição E a glória Por isso Recusa A proposta De Jesus Outro grupo Aberto A ação De Deus E do Espírito Está disponível Para seguir Jesus No caminho Do amor E dom Da vida Os membros Deste grupo Sabem que Só Jesus Tem palavra De vida eterna Este último grupo Que é proposto Como modelo Aos crentes De todos os tempos Nós também Muitos falam E não tem ações De fé A fé Precisamos Não é só Falada Mas É ações É a ação Que é a prática Da nossa vida E isso Que nós E o Pedro Representa a nós Dizer Alguma coisa Que tu tens Que tu tens A palavra Do reino Com a sua partida De amor Fazem Que toca A nossa vida De cada dia Seja Pessoal Família Ou comunidade De cristãos Que estão aqui Pessoalmente Na nossa família Hoje em dia Que precisamos Também A palavra Que nutre A nossa família Que nos dá A vida eterna A família Não só Com as comidas Na nossa casa Mas também Com a palavra De Deus Nos seja bem E melhorar A nossa saúde E espiritualmente Seja bem For como Como que Deus Nos quer Então assim seja E bendita A nossa reflexão Hoje em dia A nossa família